E aí rapaziada, bora ligar a bichinha, ligar o somzinho dela, mostrar o que ela tem de som pra vocês, o que ela tem de rodas, suspensão, fazer um videozinho, um vlogzinho bem top nela, tá ligado? Então mano, começando mais um vídeo juntamente com vocês, bora deixando seu like aí, se inscreve no canal, tamo num lugar bem afastado, sem casa, sem nada, antes que falem alguma coisa, tamo aí daquele modelo rapaziada, bora mostrar pra vocês, só saber aqui que tá linda demais, linda demais, cê tá doido. G6, branquinha, rodaram 20, olha aí a bicha, já fiz as filmagens dela, farol tudo em LED, roda 20 do Golf Europeu rapaziada, aí. Pra quem tem dúvida, ó, pneu tudo de Lint, vamos ver a medida dele aqui pra vocês, 215, 30, 20, aí ó, pra andar baixo, no conforto. O que que eu ia falar? Suspensão física, igual a do meu carro, suspensão física. É física lá do Jona? Suspensão fixa rapaziada, top demais mano. Baixinha daqui, preço. Ah, nem. Que que é isso, meu amigo? Pra levantar aqui? Rapaz, bichinha até é paredão, não é som comum não. Rapaz. Esse aqui é o lado que fica pra frente, né? Não tinha visto não, ué. Merecendo uma caixinha nova, né? Rapaz, mas tá top, ué. Você tá é doido. Você fala lateralzinha, né? Eu não quis fazer lateralzinha porque eu quero... Fazer outro bandeiramento. Vou fazer uma caixa, entendeu? Vou ficar gastando com... Entendi. Não, mas tá certo, ué. Rapaziada, olha o paredão que a doida tem, mano. Olha aqui, mano. Fiz questão de baixar umas músicas sem direito autoral, mas aqueles house, deep house, top. Então, bora por aqui. Bora pro 30K. Mas antes, bora mostrar o que que ela tem aqui, né, véi. Rapaziada, tem oito no grave aqui. Oito 311. Top da caixinha. Daquele preço aqui, modelo. É doze, né? Eu não vou contar isso aqui, não. É vinte. Rapaz. Vinte snakes de oito, rapaziada. Tá tirando a foto. Vinte. Esse tweeterzão aqui no meio, ó. Seis tweeter. Ledzão em volta, ó. Top. Tudo bem montado, bem feito. Cinco baterias de 105, mano. Vê, ó. Ledzão passando tudo em volta. Isso aqui à noite deve ficar muito mais top. Vou mostrar aqui pra vocês a potência aqui, mano. Que ela tem de potência, ó. Tem uma HD 8000 pra voz. Um HD 10.000 pro grave. Quatro mega capacitor aqui, rapaziada. Foi tudo montado no impacto, lembrando disso. Tem uma DSP 1600 aqui. Rapaz, é uma DSP 1600 só pros Twitter, rapaziada. Tá aqui os controladores dos LEDs. Tudo certinho. A caixinha. Processador de áudio. Esse aqui é o 2848. Não é o 24, não. Um voltímetro. Um voltímetrozinho aqui. E uma over loud de 250 amperes, cara. Lógico. Todo cara que tem som tem que andar com a extensãozinha daquele modelo. Tem aqui um double jeans da Pioneer. Aqueles bem top mesmo, tá ligado, rapaziada? E basicamente é isso que é o carro. Pra ele dar uma aberta aí, ó. Rapaz, e fica top, hein, cara. Fica top essa cena. Cê tá doido. Mano, infelizmente, a gente nem ligou o som, rapaziada. Já chegou gente pra perguntar se vai ligar o som reclamando, sabe? E vai ali na esquina ali, na beira da rodovia. Ligar o som, acho que só um minutinho, nem uma música a gente vai tocar direito. E olha a doida passando por aí, dá uma aberta, rapaziada. E olha a doida passando por aí, ó. Vou ligar aqui um pouco, rapaziada. Vou pôr uma música brava aqui e só bora. E olha a doida passando por aí, ó. Mano, mano, eu tô tipo assim, caralho, eu tô surdo, velho, nu. E é qualidade, mano, gritando gostoso, cara. Ó, o pior, uma coisa que eu achei foda, velho, ele grita tipo assim, tipo um médiozão fudido, velho. E aí, ó. Ó, o pior, uma coisa que eu achei foda. Ó, o pior, uma coisa que eu achei foda. Ó, o pior, uma coisa que eu achei foda. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL